Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Neste vídeo, pessoal, eu quero mostrar a tentativa de refutação feita por um globaloid em comentário de um vídeo meu. Ele tentou refutar o irrefutável através de comparação esdrúxula de vídeos. Então, eu estou me referindo a esses dois vídeos que eu fiz hoje, sobre aquele bug na transmissão da ISS. E o globaloid é esse aqui, o nick dele é questionador que questiona. Ele fez dois comentários e colocou assim, e agora o Brasil Urgente é uma farsa da NASA? O Brasil Urgente é uma farsa também? Ele está em dissonância cognitiva e estado de negação. Então, vamos ver esse vídeo aqui, ele obviamente tenta comparar esse vídeo aqui, o bug deste vídeo aqui do Brasil Urgente com o bug da ISS. Então, está aqui o vídeo do Brasil Urgente, vou deixar o link na descrição aí para vocês, tá? Aqui está o bug, ó. Alguém gravou esse vídeo aqui reclamando de sinal digital da TV, né? Então, o que acontece nesse vídeo aqui, né? Primeiro que o Brasil Urgente parece que estava transmitindo uma reportagem, isso aqui era uma câmera de vídeo, acho que é no metrô, isso mesmo, né? Então, aqui, as distorções que ocorrem aqui, ocorrem em diversas partes da filmagem, né? Diversas partes da filmagem, geralmente em um trecho específico, e em trechos que têm cores semelhantes, né? Então, vamos ver o vídeo inteiro aqui. Tá vendo? O vídeo, o vídeo, obviamente, não é como aqui. E o bug ocorre numa faixa, né? Como eu tinha falado no meu vídeo 124. Se for para ocorrer bug em vídeo, ele tem que ocorrer de forma linear, sempre de forma lógica, né? Vou comparar com o vídeo da ISS, você vai ver que só ocorre nos corpos dos caras, e em alguns outros trechos, sugerindo as faixas de chroma key. Então, vamos comparar aqui, vamos ver. Olha lá. Olha como é diferente. Primeiro, as cores. Aparecem cores completamente diferentes. Você vê aqui que tem uma faixa nítida, onde parece que foi inserida a imagem dos atores dentro de uma outra imagem, né? Quer dizer, faixas de filmagem, né? Aqui, alguns objetos que no vídeo se misturam com a trucagem de filmagem, né? E também naquele detalhe que eu falei no meu vídeo 125, tem um detalhe aqui que mostra que este vídeo aqui estava com bug desde o início. Vamos ver, por exemplo, aqui, né? Vou tirar o som aqui. Esse pequeno detalhe estava piscando aqui desde o início, né? Então, não tem comparação, pessoal. São dois tipos de erros completamente diferentes, né? Aqui está o erro da NASA, olha só. O bug acontece de forma diferente, não é uma faixa específica, e principalmente nos corpos dos atores, né? E aqui, no vídeo do Brasil Urgente, né? O bug, ele acontece numa faixa ampla, é um bug de diversos tipos, veja. Não tem cores novas, não tem cores novas. As cores que aparecem... As cores que aparecem nesse bug são sempre as mesmas do cenário, né? Porque é uma filmagem real, né? Veja aqui, não aparecem cores novas. Cadê as cores novas? As cores que aparecem nesse bug já existiam aqui. Então, é um bug legítimo, né? E aqui na NASA aparecem cores completamente diferentes e, obviamente, o verde do chroma key, né? E aqui aparecem essas cores aqui mais chamativas, laranja, vermelho. Obviamente que é mistura de cores do verde do chroma key com a bagunça, com o bug que deu na filmagem da NASA, né? Então, olha aqui, é completamente diferente, né? Então, vamos ver de novo aqui que não tem comparação, olha lá. As cores... Aqui, neste vídeo, as cores são sempre as mesmas, tá? Vejam. O tipo ocorreu sempre aqui, nessa faixa aqui, como eu já tinha falado, né? Aqui, o bug ocorreu numa faixa daqui, que vai até aqui, né? Nessa faixa aqui, né? Então, é o seguinte, pessoal. O globalóide, ele está em dissonância cognitiva, tem estado de negação, ele não consegue enxergar a realidade, por quê? A mente dele está presa, ele não se libertou dessa farsa que nos impuseram. Por isso que nós, terraplanistas, estamos aí fazendo um serviço a vocês para divulgar a verdade, para ver se vocês se libertam, porque nós já nos libertamos, tá certo? E, repetindo, confirma suspeita os terraplanistas e de outras pessoas. Não existe caminhadas espaciais, nunca pousaram na Lua, porque é impossível sair da Terra. E a Terra é plana, pessoal. A Terra é plana, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando acabar com a aceitação cega. E estamos mostrando para os globalóides para eles deixarem de serem trolls, né? E enxergarem a realidade e usar o cérebro, ao invés de se tornarem ovelhas do sistema, certo? E é o seguinte, a Terra é estacionária e plana, vai continuar assim, porque sempre foi. É isso aí. E é isso aí.